Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Aquecendo a tropa, peritos da Força Nacional se preparam para entrar em operação no Rio Grande do Sul. Sexta-feira de promoções movimenta comércio gaúcho. As mobilizações e protestos contra o projeto do teto de gastos do governo federal. No dia de combate à violência contra a mulher, conheça uma rede de apoio a vítimas desse tipo de crime. E no norte do estado, um grupo de mulheres usa a dança e a criatividade para manter a saúde em dia. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Os agentes da Força Nacional especialistas em investigação de homicídios já iniciaram os preparativos para atuar em Porto Alegre. São 36 homens entre policiais, peritos e um delegado. Hoje, uma reunião definiu a distribuição de parte do efetivo entre quatro delegacias especializadas da capital. Na semana que vem, o grupo entra efetivamente em operação. 25 policiais da Força Nacional se reuniram esta tarde com o diretor da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Paulo Rogério Grilo. No encontro, foi tratada a divisão do grupo entre as primeira, terceira, quinta e sexta delegacias, as quais concentram o maior volume de ocorrências na capital. O reforço da Força Nacional representa um acréscimo de 25% no efetivo do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Os agentes vão ajudar a solucionar crimes recentes de morte. São 670 casos somente em 2016. Nós iremos trabalhar dando prioridade às situações atuais, às investigações mais atuais, os casos de homicídio que aconteceram esse ano ainda, principalmente, de modo que os policiais nossos do departamento, nessas delegacias que vão receber esse reforço, possam ter essa possibilidade de contar com esses colegas da Força Nacional e dar um andamento melhor, um número maior de esclarecimento a esses casos. No Instituto Geral de Perícias, 10 agentes serão integrados ao Departamento de Criminalística. São seis papiloscopistas que trabalham em identificação humana através de impressões digitais e quatro peritos. Eles começam a trabalhar na próxima segunda-feira. A vinda desses peritos ajuda com que os locais sejam atendidos com mais celeridade, a emissão de laudo seja feita com maior celeridade também, e em alguns casos até alguns peritos deslocados para outras atividades. O foco de atuação do efetivo da Força em conjunto com a Polícia Civil será na investigação de homicídios em áreas de vulnerabilidade social com alta incidência de drogas. Operação Austral apreende drogas, armas, mais de R$ 10 mil em dinheiro, veículos e telefones celulares. A investigação durou cerca de seis meses. Na ação, desencadeada hoje na zona sul da capital, foi preso o suspeito de ser o responsável pela logística de distribuição do tráfico. Na casa dele, os agentes encontraram dinheiro, entorpecentes e duas armas de fogo. Participaram da operação 250 policiais civis, com apoio do grupamento aéreo. E o presídio feminino de Lajeado começa a receber as primeiras detentas no mês que vem. O local tem 94 vagas exclusivas para presas do Vale do Taquari. O prédio, construído com recursos do Poder Judiciário e doações da comunidade, foi entregue hoje à SUSEP e quem acompanhou nos traz as informações é a TV Univates. Olá, estamos na inauguração oficial do presídio feminino de Lajeado. Obra que só se tornou possível graças à comunidade do Vale do Taquari e também ao auxílio do Poder Judiciário. Agora a gente conversa com Eliseu Ferreira, ele que é o delegado regional da SUSEP. Eliseu, quanto é importante essa obra, tanto para Lajeado quanto para a região, aqui para o estado do Rio Grande do Sul, né? Ela é uma obra extremamente importante porque ela define um prédio exclusivo para recolhimento de mulheres, onde as regras são definidas, o tratamento é diferenciado e a gente sabe que quando é presídio misto é muito mais difícil de implantar esse tipo de trabalho. Então é o quarto presídio no estado e ele é fundamental para essa região de Lajeado. Quais são os próximos passos do presídio? Os próximos passos agora só estamos dependendo da instalação pela Procegues, da Rede Lógica e aí assim que estiver pronto a gente vai ocupar com as presas para dar o início ao trabalho que a gente quer fazer, um trabalho diferenciado para as mulheres presas da região aqui do Vale do Taquari. Como vai funcionar esse processo das detentas virem para Lajeado? Existe alguma questão judicial? Como é que funciona isso? É todo o preso que ele entra no presídio que nem é o feminino de Lajeado vai ter autorização judicial. Isso é uma regra que existe e a gente vai buscar as presas que estão em Santa Cruz, que estão em Encantado, em Guaíba, que são oriundos aqui de Lajeado. Assim que nós tivermos essa triagem, a gente vai passar para o judiciário para que haja autorização para que as presas sejam recolhidas aqui perto dos seus familiares. Ok, obrigado Eliseu Ferreira. Então conversamos com Eliseu Ferreira, ele que é o delegado regional da SUSEP. Nas imagens de Elivelto Marques, eu, Thiago Vitteld. A RS-717 em Tapes, no sul do estado, está totalmente liberada para o trânsito. Depois de dois anos em obras, agora a rodovia foi entregue para os motoristas. Mas ainda faltam alguns detalhes para a finalização do trabalho, como você confere na reportagem da Lagoa TV. A obra de recuperação da ERS-717, que liga Tapes à BR-116, está quase concluída. A pintura central da pista já foi feita, faltando agora a pintura das faixas laterais e a sinalização vertical, além da pavimentação do acostamento. A obra, muito esperada pelos tapenses, foi um grande avanço para a cidade, que fica à beira da Lagoa dos Patos e há pouco mais de uma hora de Porto Alegre. Com grande potencial turístico, o município agora tem uma ligação com a BR-116 em boas condições e espera, nesse verão, ter um crescimento no número de visitantes, que aproveitam a cidade para relaxar e viver momentos com cenários incríveis. A ERS-717 tem 14 quilômetros e foi recuperada pelo governo do Estado. A obra foi orçada em pouco mais de 8 milhões de reais e realizada com recursos do Banco Mundial. A defesa de Ricardo Nays informou que vai recorrer da decisão do júri, que condenou o bancário a 12 anos e 9 meses de prisão pelo atropelamento de 17 ciclistas no bairro Cidade Baixa, na capital. Foi em fevereiro de 2011. Os advogados vão encaminhar a apelação para tentar reverter o tempo de pena. O Ministério Público também vai tentar mudar a decisão do júri, mas com o objetivo de aumentar a pena para 25 anos de prisão. A sentença foi proferida na noite de ontem, após 23 horas de julgamento. Quase seis anos depois do atropelamento em massa, Ricardo Nays foi condenado por 11 tentativas de homicídio e cinco lesões corporais dolosas. Dos quase 13 anos de prisão, dois quintos da pena serão cumpridos em regime fechado. O bancário fica em liberdade durante o recurso, mas sem direito a dirigir. Diretor-Geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre pede demissão. André Caruz tomou a decisão nesta sexta-feira, após o Ministério Público ter deflagrado ontem uma operação para investigar denúncias de irregularidades em contratos com empresas terceirizadas. Em carta pública enviada ao prefeito José Fortunati, Caruz afirmou que as suas atitudes sempre foram orientadas pela moralidade e pela seriedade, mas decidiu deixar o cargo por considerar esta a decisão mais sensata para o momento. Diferentes protestos marcaram o Dia Nacional de Luta em Porto Alegre. Houve caminhada de trabalhadores no Centro Histórico e manifestação de estudantes e servidores no entorno da URGS. Na região metropolitana, os trens funcionaram apenas duas horas durante a manhã. Ainda antes das sete da manhã, os bombeiros apagaram o fogo de pneus que fechavam o sentido Viamão-Porto Alegre da Avenida Bento Gonçalves, em frente ao campus do Vale da URGS. Os estudantes também queimaram pneus na rua Sarmento Leite, campo central da universidade. O grupo trancou a via, protestando contra os projetos dos governos Temer e Sartori que atingem a educação e a cultura. O batalhão de operações especiais dispersou o grupo com bombas de gás lacrimogênio. Na entrada da cidade pela rodoviária, a manifestação foi acordada com a Brigada Militar e a IPTC, que acompanharam a caminhada de trabalhadores de três centrais sindicais. O protesto contra a PEC 55, que limita gastos públicos federais pelos próximos 20 anos, foi até a frente do prédio da Previdência Social, no centro da capital. As centrais sindicais em todas as capitais do Brasil estão fazendo a conscientização, não só dos trabalhadores, mas da população, da sociedade civil, para os danos que a PEC 55, principalmente, pode fazer. Nós estamos contra o bloqueio dos investimentos em saúde, segurança e educação. As estações da Trensurb também foram afetadas. As operações só começaram às 8 horas da manhã, com intervalos de 10 minutos entre os trens. A empresa liberou a entrada para os passageiros nas estações com maior movimento, devido à retenção de fluxo das horas iniciais. Às 10 da manhã, os últimos passageiros desembarcaram, e as 22 estações foram novamente fechadas. Em Pelotas, o Dia Nacional de Lutas foi marcado por uma mobilização em frente ao INSS. Estudantes, movimentos sindicais e integrantes do MST chegaram a entrar na agência, mas o atendimento logo foi retomado. Os manifestantes protestam contra a reforma da Previdência e a PEC do teto de gastos do governo federal. Também são contra o pacote de reestruturação do Estado encaminhado à Assembleia pelo Palácio Piratini, motivo pelo qual os servidores estaduais mantêm uma vigília permanente na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Hoje, trabalhadores das fundações em risco de extinção e CEPERS realizaram um enterro simbólico do governo na frente do Palácio Piratini. Em entrevista à cadeia de rádios, José Ivo Sartori afirmou que respeita os servidores, mas está olhando para o interesse de 11 milhões de gaúchos. Tempo firme no sábado e pancadas de chuva no domingo. Assim vai ser o fim de semana na região metropolitana. Amanhã, o sol aparece entre poucas nuvens em Porto Alegre e faz calor de 32 graus. Máxima de 32 também em Novo Hamburgo, onde o céu fica parcialmente nublado. No litoral norte, o sol predomina e o dia vai ser quente. Os termômetros marcam de 20 a 28 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como um grupo de mulheres utiliza a criatividade e a dança para começar bem o dia. E depois do intervalo, promoções movimentam o comércio gaúcho. Nós já voltamos. As temperaturas continuam acima dos 30 graus no centro do estado neste fim de semana. Em Santa Cruz do Sul, o sábado vai ter tempo firme e calor de 34 graus. A máxima se repete em Santa Maria, que pode ter chuva passageira a partir da tarde. Já em Cachoeira do Sul, não chove. O céu fica parcialmente nublado e os termômetros chegam aos 31 graus. No domingo, a previsão é de tempo instável em toda a região. Polícia Civil apreende meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo em Erexim, no norte do estado. A Vigilância Sanitária encontrou produtos com validade vencida ou estragados em supermercados e açougues. A Operação Consumo Supremo também acontece em outras cidades do Rio Grande do Sul. Além de recolher alimentos irregulares, o objetivo é coibir o roubo de gado ao apreender carne sem comprovação de procedência. E hoje o ritmo é de Black Friday, com várias lojas apresentando bons descontos para diversos produtos. Por isso, o movimento no comércio está acima do normal. Os consumidores têm até o fim da noite para aproveitar as promoções. A TV antiga de Seu Amaro tinha queimado há dois meses. O plano era comprar uma TV pequena para substituir. Mas, com as ofertas da Black Friday, Seu Amaro acabou levando uma de 43 polegadas. O senhor está pagando? O senhor está economizando quanto, mais ou menos? Fez a conta? Uns 400 reais por aí. De desconto? É. Vale a pena, então? Vale a pena, é. Os aparelhos de televisão foram o grande atrativo desta loja. Está bem em conta. Pesquisei e está bem em conta. Estava procurando antes, já? Já. Eu esperei a Black Friday para fazer a compra. Olhei pela internet e agora vim para fazer a comparação com as lojas físicas. E como é que está? Não vi muita diferença não. A internet está mais barata. Bem mais barata. Nas lojas de rua, a Black Friday está em todas as vitrines. Tem até animador na calçada para atrair consumidores. Vem, vem, Black Friday, Porto Alegre! Já nessa outra loja, atrair consumidores não foi problema. O movimento está muito acima da média. Bastante coisa, muito desconto. Que no dia a dia não dá para comprar metade. Mas para aproveitar o desconto, era preciso enfrentar a fila. Mais ou menos uma hora de fila. Só para isso, né? Fora quem vai fazer mais compras. O presidente do CIN de lojas está otimista. O setor estima um aumento de 8% a 10% nas vendas em relação a Black Friday do ano passado. Mas esse aumento não é nominal. Nós tivemos uma adesão maior de lojistas. É uma data que vem se sedimentando e nós vimos que esse ano é um ano que ela realmente se afirmou. E praticamente todo o comércio aderiu e fez compras em função também dessa data. O fim de semana vai ter grande variação de nuvens e chuva passageira na região oeste. Em Uruguaiana pode chover a partir da tarde de sábado, quando a máxima atinge os 35 graus. O calor continua intenso também em São Borja. A previsão é de tempo instável, com aberturas de sol e termômetros variando dos 21 aos 36 graus. Em Alegrete, devem ocorrer pancadas de chuva isoladas. E as temperaturas alcançam a marca dos 34 graus amanhã. Os impactos da crise. O rendimento médio dos trabalhadores gaúchos acompanhou a tendência de retração apurada em todo o Brasil no ano passado. Conforme a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, o ganho médio mensal no Rio Grande do Sul caiu de R$ 2.125 em 2014 para R$ 1.970 em 2015. No país, o valor passou de R$ 1.950 para R$ 1.853. E hoje é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. A partir desta sexta-feira, serão pouco mais de duas semanas de ativismo pelo fim desse tipo de crime. A mobilização vai até 10 de dezembro, data da celebração dos direitos humanos. Mais de 40 mil ameaças. Quase 600 estupros. 24 mil casos de lesão corporal. Esses são dados de 2015 da Secretaria de Segurança Pública. Mas a realidade da violência contra a mulher é ainda mais preocupante. Pois na grande maioria das vezes, a vítima não chega a registrar ocorrência. Não importa se foram 100 casos ou se foi um caso. Não deve ocorrer nenhum. E a responsabilidade é de todos para que isso não volte a ocorrer. Então o fim dessa violência, ela é responsabilidade de todos. E por isso ter um dia, ter um momento em que se possa refletir. Entre os dados que chamam a atenção estão os do feminicídio, pois tem aumentado nos últimos anos. É que apenas recentemente, o homicídio específico por questões de gênero passou a ser contabilizado. Só em 2015, 311 tentativas e 99 casos consumados foram registrados no Estado. Nós tendo agora essa figura típica de feminicídio, faz com que esta luta contra a violência se direcione de uma maneira muito mais perfectibilizada. Nós temos agora um conhecimento maior de índices oficiais de qual é o volume da violência contra a mulher e a que ponto essa violência chega culminando com o feminicídio. As mulheres vítimas de violência no Estado podem contar com a rede Lilás. O atendimento é presencial ou por telefone. Aqui elas encontram apoio e auxílio jurídico, psicológico e social. Necessitando de abrigo, a gente busca um abrigamento, um local, busca sempre preferencialmente um apoio familiar, porque essa mulher vai precisar da rede de apoio. E o CRM, nós não temos como sistematicamente dar esse apoio. Então é importante que se traga família. Então a partir do CRM, que funciona como uma porta de entrada, a gente tenta mobilizar toda a rede. A escuta Lilás funciona através do telefone 0800-541-0803. Aqui são realizados por mês de 70 a 200 atendimentos. Além disso, em todo o país, as mulheres contam com o DISC-180. A emergência do Hospital de Clínicas em Porto Alegre reabriu nesta sexta-feira, depois de ficar fechada por 13 dias para a limpeza do ar-condicionado. O processo tem que ser feito a cada dois anos, por exigência da vigilância sanitária. A medida garante a segurança de pacientes e profissionais que trabalham no setor. Para que a higienização fosse realizada, foi necessário esvaziar o local. O fim de semana vai intercalar períodos de sol com pancadas de chuva e trovoadas no norte do estado. Amanhã o dia fica abafado e quente na serra. A máxima chega aos 31 graus em Caxias do Sul. Passo fundo deve ter chuva passageira a partir da tarde. Os termômetros alcançam os 32. Calorão também no noroeste. Em Ijuí, o sábado já começa com temperaturas na casa dos 20 graus. A tarde pode chover e a máxima chega aos 33. No domingo, o tempo continua instável na região. Depois do intervalo, vejo um grupo de mulheres cheio de energia e criatividade para manter a forma e cuidar da saúde. É daqui a pouco. No sul do estado, o fim de semana vai ter predomínio de sol no sábado e chuva passageira no domingo. Em Bagé, o céu fica parcialmente nublado amanhã e faz calor de 32 graus. Já em Pelotas, a máxima prevista é de 29, mas o dia também vai ser de tempo firme. No litoral sul, a temperatura sobe menos. O sábado vai ter bastante nebulosidade e algumas aberturas de sol. Os termômetros variam dos 18 aos 26 graus em Rio Grande. Traçar ações para reduzir a violência juvenil na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. Este foi o objetivo do Seminário Juventude, realizado no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente do bairro. 18 instituições de ensino participaram da atividade, incluindo o ERGS, Colégio de Aplicação da URGS, Pró-Jovem e Escolas da região. As conclusões do evento, que reuniu aproximadamente 400 pessoas, vão servir de base para definir ações do Centro da Juventude, em fase de implementação no bairro. E agora nós voltamos a falar sobre o Dia Nacional de Luta. É que um grupo de manifestantes realiza, neste momento, um protesto no centro de Porto Alegre. A manifestação começou na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre. A multidão, que vem se formando desde as 5 horas da tarde, protesta contra a PEC 55 do governo federal, que congela os gastos na saúde e educação pelos próximos 20 anos. E contra o pacote de medidas enviado pelo governo gaúcho à Assembleia Legislativa na última terça-feira. No caso do Rio Grande do Sul, as medidas preveem a extinção de nove fundações estaduais. Entre elas, a Fundação Piratini, detentora da TVE e FM Cultura, e a demissão de 1.200 servidores seletistas, além do fim da obrigatoriedade de plebiscito para a privatização da CE, Sulgás e CRM. Carlos Foc, para o Segunda Edição. A importância da atividade física regular, todo mundo sabe. Mesmo assim, muita gente não gosta de exercícios. É, mas lá em Passo Fundo, na região norte, um grupo de mulheres decidiu deixar a preguiça de lado e fazer da dança uma atividade física prazerosa. E elas se divertem mesmo, como mostra a reportagem da UPF TV. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Pra você pode ser até um dia qualquer, véspera de final de semana, ou mais um daqueles dias exaustivos. Mas para essas mulheres super-heroínas, o dia é especial. É que elas fazem parte de uma turma de ginástica e ritmos do Sesc. As aulas acontecem todas as sextas-feiras, às 7h45 da manhã. E tem duração de uma hora. Hoje a aula é diferente. Elas estão comemorando os aniversários do mês. Por isso vieram vestidas de super-heroínas. E, de fato, é o que são todos os dias. São mulheres que trabalham, que têm filhos, marido, estudam. Às vezes, né, têm os três turnos. Essa turma é às 7h45, porque a gente termina e todas saem direto para o trabalho. A Marinês participa desse grupo há mais de 10 anos. Um momento que ela define como mágico e que não abre mão. São 30 minutos de recriação diferente, no qual, assim, tu se transforma, tu volta a ser criança. É uma sensação, assim, maravilhosa. Ela não é uma atividade só aeróbica, cardiovascular, cardiorrespiratória. Mas ela é uma aula que traz muito bem-estar social para todos. Com essa energia em alta, nós desejamos a você um bom final de semana. Voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Segunda edição. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul. Apoio Banrisul. Apoio Banrisul.